Juliana, Juliana, vem aqui em cima, rápido, rápido Me ajuda, por favor, tô desesperado, tô desesperado Eu procurei a Bibi em todo lugar, não tô conseguindo achar Olha, tu viu a Bibi? Ele foi gravar o vídeo agora com ela e ela sumiu, não, tá mais na gaiola Meu Deus do céu, gente, nossa, acredito Agora, sem Bibi, sem gravação, vamos comprar outro rato Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Mansão Blue Juliana, Juliana, vem aqui em cima, rápido, rápido Vem logo, vem logo Calma aí, galera Me ajuda, por favor, tô desesperado, tô desesperado Eu procurei a Bibi em todo lugar, não tô conseguindo achar Ué, tu não deixou ela, cadê o Alex? Meu Deus, eu tava te chamando, você tá gravando o vídeo É porque eu tenho um vídeo pra gravar na Mansão? Eu procurei ela em tudo, não sei onde eu vou dar, mano Tu não acaba com ela ontem, não? Tu botou ela onde? Ela fica na gaiola, só que a gaiola tá vazia Deixa eu ver, tem certeza, puxa pra cá Eu tenho, olha aqui E eu percebi uma coisa, olha isso aqui Tá que é ela? Não tá, não, essa é a outra gaiola dela Não, essa é a Lilica Ah, é a Lilica? É a irmãzinha dela Ah, a Bibi é toda branca, né? Sim E olha isso aqui, tá vendo? Tem dois tubos aqui, ó Ela pode ter fugido Mano, tô desesperado Não, e essa porta fica aberta Imagina se ela sai e os links comeu ela A gente comprou outro ratinho qualquer Até parece, né, Juliana? Que vai ser o mesmo valor Então bora procurar ela Se alguém tiver fazendo alguma brincadeira comigo Tu viu uma ratinha branca? A Bibi, a famosa, querido Vamos ver se ela tá aqui Ah, é procurar, né? Gente, mas como que ela ia andar isso aqui tudo? O que que faz isso? É uma rata, né, Robson? Uma rata vai pra tudo que é lugar Meu Deus do céu, gente Nossa, não acredito que isso aconteceu Eu acho que ela não tá Vai procurando aí Olha debaixo da cama, véi Aqui não tá, porque aqui tá fechado Não tem nada aqui embaixo Tem cueca véia aqui embaixo Tá aí? Não, não tem nada aqui Gente, se alguém tiver fazendo O que que a gente pode fazer? A gente pode procurando quarto por quarto Ou perguntando pro pessoal Se ela vai que alguém viu Não sei, depois a gente vai pagando Nossa, se alguém tiver fazendo uma brincadeira comigo Eu vou ficar muito puta Mano, e se a Bibi E se a Bibi, eu não passo E desço pelo esgoto Tem isso também? Porque a rata não tem noção de perigo nem nada Ela fugiu Tu ia gravar com ela agora? Eu ia pegá-la agora, quando eu olhava ela não tava mais E eu estranhei que a minha porta tava aberta no meu quarto Tô trancada aqui Gente, tá ocupado Nada não A gente não vai ficar atrapalhando o pessoal Vamos pro... Ô, tu viu a Bibi? Não, você tá falando sério? Você tá me trolando? Ela sumiu Ela sumiu Ele foi gravar um vídeo agora com ela E ela sumiu Não tá mais na gaiola Deve ter voltado pro esgoto Não vou nem falar que eu sei não, mas... Ó, as pessoas que tu considera amiga nessa casa, viu? Aí tua rata véia some Gente, se alguém tiver me trolando Eu vou ficar muito brava Não tá no meu quarto porque eu saí de lá Eu, tipo, acabei de sair de lá É, você entrou no seu quarto e sumiu também Aquela zona que tá, né? Aquele quarto Uma bagunça Ah, tá bom, Robson Gente, com licença Vocês viram rapidinho Vocês viram a rata do Robson? Gente, eu tô... É mentira, o Samuel é mó mentiroso Não, fala a verdade Eu tava tomando banho Você falou que viu a Bibi? Tô ocupando a Bibi Você quer uma rata e eu bati nele Ah, gente, eu achei que eu tô falando sério Não, é porque ele ia gravar agora e a rata sumiu Nossa, e olha a bagunça desse quarto Como é que eu vou achar minha ratinha aqui? É porque a gaiola dela tem dois buracos Tem uma rata perdida por aqui Ai, meu Deus Ai, se eu fosse um rato, eu ia correr de você Nem ia querer ir atrás de você, não O rato tá bem nos teus cabelos aí, tudo embolado Será que as pessoas ali não viu, não? Gente, com licença Vocês viram a ratinha do Robson? Sim Onde? Na minha dela, né? Não tá na gaiola Gente, é sério, minha ratinha sumiu Eu tô procurando ela pra esses gravamentos Ele foi gravando um vídeo agora E a gaiola tem dois buracos assim E ela sumiu Tipo, não sei Ninguém é responsável, hein, Robson Gente, ninguém nem quer me ajudar aqui Só fica me julgando, enfim, né? Gente, vocês viram a minha ratinha? Não vi Nossa, tá zoando, né? Não vi, cara Gente, se tiver alguém nessa casa me trolando Ela é fedorenta Ela é fedorenta Robson, ela é fedorenta? A Bibi Eu vou falar nada com você, Juliana Eu ajudo com ele Vê se alguém se disponibilizar, te ajudar Só eu, tua mulher Então, um beijo Olha, eu nem quero me beijar Claro, esse bafo de cebola Sou mais cheirosa que a Bibi Imagina se a Bibi vem e pula na piscina Porque a Bibi gosta de tomar sol na piscina, gente E vai se tava só a bichinha desse tamanho boiana aí, a morta Que boiana, minha filha Ela fez aula de natação quando eu era criança Agora, sem Bibi, sem gravação Vamos comprar outro rato É quanto? 70 reais? Juliana, eu tô falando sério Tô tentando achar a Bibi aqui Mas todos os ratos são iguais É a Bibi É, igual você Se eu sumir também vou arrumar outro, Juliana Não, sério Tô quase insistindo de procurar Bibi Tô muito mal, muito mal mesmo Eu olhamos quase a casa inteira já e nada Mas, tipo assim, teve quarto que tá muito bagunçado E a gente só fez abrir a porta e não olhou muito bem Seria bom a gente olhar direito Ah, Juliana, não vem com esse papo de achar outro Bibi e comprar outro rato Até parece, né? Ei, pão, vai, não! O menino tá pelado, cavalo Ai, tu quer ver o menino pelado? Ele tá pelado não, gente Vocês não viram a Bibi, não? Não, por quê? Não, porque, sei lá, a gente tá procurando A rata dele sumiu, gente A Bibi sumiu Não tem nada aqui no meu quarto Sim, gente Eu piso não Não, vamos procurar, ajuda a gente, por favor Ô, Luan, você não viu a Bibi, não? Não Certeza? O que é Bibi? O que é Bibi? Olha o que é Bibi? A rata veia O que? A rata veia A rata veia? É sério, gente Vem, esses aqui, ó Ai, desculpa, moço O homem tá cantando o quarto Será que aqui tem alguém? Gente, tem um quarto aqui, vamos procurar Ah, deve tá aqui Gente A Bibi tá na privada Ropso, a Bibi tá na privada Mentira Mentira, 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 mentira É mentira mesmo Tá descarregando a sua, Juliana Você ficou só inventando coisa Eu tô zoando, né? E agora, o que a gente faz? Tive uma ideia Eu vou lá, você vai pegar meu telefone Pra quê? Calma, eu vou solucionar o teu problema Ah, eu já sei o que você vai fazer Eu já sei o que ela vai fazer, gente Eu acho que ela vai entrar no Google Maps Pra, tipo, a gente conseguir achar a Bibi mais fácil, entendeu? Calma Ai, Juliana, vamos achar a Bibi agora? É agora, ela tá pro meu quarto Não, a gente não vê nem esse também É verdade Gente, você viu uma rata? Uma ratinha pequenininha Você viu uma rata, Alvinha? Não Tu viu, Alvinha? Certeza, Alvinha? Gente, onde eu briguei com Alvinha? Gente, meu Deus, onde que essa Bibi se socou? Nossa, Juliana, esse quarto só tá bagunçado, hein, filha Tinha que arrumar Quê? Olha, eu vi Só tem a Joelma Tu é quem? Essa é a Lensa Ah, Duda Pô, gente, para de brincadeira, Juliana Nossa, a gente tá fazendo uma coisa séria Ela fica zoando A rata dele sumiu, tá? Ele foi gravar um vídeo agora Só que a gaiola dele tem dois buracão Daí a rata saiu e sumiu Aí eu tô ajudando ele a procurar Ele fica, tipo, me menosprezando Não, eu não tô menosprezando É que ela fica zoando Nas horas que eu preciso achar minha ratinha É porque eu, tipo Tô brincando na Joama, Joama Ih, caraca, eu vou baixar Vocês já procuraram, tipo, na cozinha? Já? Na cozinha a gente não procurou, não Na cozinha Vamos ver na cozinha Vamos ver primeiro na cozinha, tá? É o Google Maps, não é que você vai procurar ela? Não, é, é, é lá mesmo Vamos ver primeiro na cozinha Talvez ela vem na despensa Pronto, ela tá aqui na despensa Que ela já veio pra cá uma vez Gente, a Bibi... Ele não dá comida a rata A coitada da rata Vem direto na despensa Morrendo de fome Será que tá aqui no bar de suspão? Bibi, como é que chama rato? Não é assim, não Como que é? Bibi, vem aqui Ibi, vem aqui Ah, desse jeito Ela vai correr pra mais longe Juliana, qual é a sua ideia? Que você tava falando Ah, vem aqui no sofá Vem aqui Tipo, então é só procurar no Google Maps Eu baixei um aplicativo Que aí a gente vai procurar rato E olha o que eu achei Vendo rato, 25 reais 25 reais! Mas é macho Juliana, por quê? Meu Deus! Olha isso aqui Até bloqueia o telefone Doação, rato Sweet Spray Meu Deus, doação Tá doando, tipo, zero centavo Juliana, você fala sério Que você tá procurando outra rata Sendo que a Bibi é tão importante pra mim E você fica, tipo, mostrando outras ratas Esse pode ser o Bibi O Bibi, olha Que lindo Meu Deus Não, sério Eu tô muito triste com você Olha isso Procurando rato Esse rato feio de esgoto A Bibi, ela tá comigo tem um ano Olha aqui Pra doação, olha o tanto Pode ser a Bibi, a Bebé, a Babó e a Bubu Ao invés de você ficar me ajudando A procurar a Bibi Você fica Por mais que eu esteja brincando Eu sou, olha, nunca que eu tô te ajudando A procurar a rata Olha só É, procura a rata Na OLX Mas eu procurei a casa toda contigo Ou seja, a Bibi é substituível Não, nossa, tô muito triste Muito triste mesmo Ai, gente, meu Deus Robson Juliana, eu não quero falar com você agora Vem cá Não quero falar com você Juliana, eu não quero falar com você Você fica falando essas brincadeiras comigo toda hora A gente pode ver a rata, desculpa Não, eu tô desesperada Procurando a Bibi E você fica falando essas brincadeiras Eu tô tentando te ajudar Ajudar, tô vendo Como é que você me ajuda Como que você me ajuda Robson, Robson O quê? O que 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 tá indo? Olha aqui É a Bibi Juliana, você saiu com a minha ratinha Eu levo ela no veterinário Olha como tá a pele dela Olha aqui a orelha E você não fala nada comigo? Você só pega a Bibi assim Nossa, Ju É pra ter falado Mas ele tava dormindo Você queria que eu acordasse ele? É a Bibi Gente, eu tô o dia inteiro procurando a Bibi O dia inteiro é ela E você pega, sai Leva a Bibi Não fala nada comigo Você queria que eu te acordasse Só pra falar que eu vou levar ela no veterinário? Mas é óbvio É óbvio Eu até chorei ali A Juliana começou a procurar no LX Rápido Pra eu comprar Cara, é 11 horas Desde as 10 e pouco Que a gente tá procurando nessa hora Ela tem que esperar, né gente? Ela se atingiu Mas por que tu não mandou mensagem pra ele? Falando, Robson, eu peguei a ratinha Gente, não, você tá zoando, né? Eu acho que você errou muito, Ju É óbvio que você errou Porque você tá pegando as coisas dele Você não me mandou uma mensagem no WhatsApp Não tem uma mensagem sua Eu tava preocupada Não deu tempo Eu só peguei e saí Mas é o médico que falou o que? Olha a orelhinha dela Como é que tá É, tá meio ruimzinha Que ruimzinha, ruimzinha Tá sua A orelhinha dela tá normal, minha filha Não, ó Ai, Juliana, nem fala comigo Nossa, eu tô muito chateada com você Não, nem fala comigo Procurei a mim o dia inteiro O dia inteiro você vem Chega com ela aí Ah, tá bom, tá bom Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que bom que achou a rata, né? Mas isso que tu fez, minha filha Ai, foi o certo Gente, sério Se ela some com os links assim Ó, já era Eu vou... Ah, vocês preocupadas Vocês ficam mandando mensagem Vocês só correm Vai socorrer a... É isso Beijo Juliana, Juliana Vem aqui em cima Rápido, rápido Me ajuda, por favor Tô desesperado Tô desesperado Eu procurei a Bibi em todo lugar Não tô conseguindo achar Léo Tu viu a Bibi? Ele foi gravar um vídeo agora com ela E ela sumiu Não, tá mais na gaiola Meu Deus do céu, gente Nossa, eu acredito Agora sem Bibi Sem gravação Vamos comprar outro rato